Turminha da graça, hein? É melhor obedecer. Tem tudo o que eu pedi à senhora nessa mesa, né mãe? Tem sim, filha. Tem bisnaquinha, doce de banana, iogurte, pão de queijo. Hum, tudo o que eu mais gosto. Só faltam os biscoitos de chocolate com nozes. Esses biscoitos são deliciosos. Oh, oh, pode ir tirando sua mãozinha daí. Isso tudo não é só para você. É para você comer no piquenique junto com suas amigas. Ai, mas nem um biscoitinho. Deixa, vai. Hum, tá bom, mas só um, hein? Eba! Hum, deliciosos como sempre, mamãe. Obrigada, filhinha. Devem ser as suas amiguinhas. Hum, eu vou aproveitar e comer mais algum. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Oi, puxa. Tudo isso aí é comida? É sim. A gente trouxe um montão de coisa boa. Hum, que cheiro bom está aqui. Não me diga que a sua mãe fez aqueles biscoitos deliciosos de chocolate com nozes para a gente levar. Ah, aqueles biscoitos? Os de chocolate com nozes? Sim, sim, Liquinha. Estão na cesta. Eba! Liquinha. Vamos colocar o que a gente trouxe na cesta também. Ah, pode deixar. Eu coloco pra vocês. Então, meninas, vamos ao parque? Vamos! Confortem-se, meninas, e não saiam da área das mesinhas, hein? Pode deixar, mãe. A gente não vai sair de lá. Mais tarde virei buscá-las. Bom piquenique pra vocês. Obrigada! Ih, as mesinhas estão todas cheias. E agora? Onde a gente vai fazer nosso piquenique? A gente podia ir lá no bosque, né? Acho até mais legal do que as mesinhas. Piquenique de verdade é no meio da floresta. Mas a sua mãe disse pra gente ficar nas mesinhas. É, e você concordou. Ah, eu sei. Mas aqui não tem lugar. Não vai ter nenhum problema se a gente for um pouquinho mais pra lá. Hum, sei não. Quando ela souber, vai ficar muito brava. E quem disse que ela precisa saber? Hum, acho que isso não é certo. Ah, vamos. Ou vocês preferem ficar aqui esperando vagar uma mesa? É, pelo jeito a gente não vai fazer esse piquenique tão cedo. Não mesmo. Tá bom, vai. Mas vamos ficar bem no começo do bosque, beleza? Tudo bem. Ai, tem certeza de que é uma boa ideia fazer piquenique aqui? Claro que é. A gente só precisa achar um lugar pra sentar. No meio desse mato todo vai ser difícil. Vejam, ali é um lugar legal. Que lugar lindo. É perfeito para um piquenique. Eu não disse. Hum, agora vamos partir pro melhor. A comida. Tô morrendo de fome. Solta você, Zeninha. Eu vou arrumar as coisas pra gente comer. Ah, tá. Hum, vamos comer tanta coisa boa, né? Sanduíche, bolo de chocolate, biscoitos de chão. Cadê os biscoitos de chocolate? Puxa, o que será que aconteceu com eles? Não acredito que você comeu todos. Ai, eu ia comer umzinho só, mas eles estavam tão gostosos que eu não resisti. Puxa, como você é egoísta, Ninha. Mas acontece que foi a minha mãe que fez os biscoitos porque eu pedi. Sim, mas ela fez pra você compartilhar com a gente e não para comer tudo sozinha. É isso aí. E você só pensou em si mesma e esqueceu que a gente também queria comer os biscoitos. Ai, que drama. Tudo bem. Já que você comeu os biscoitos todos, vamos comer todas as coisas deliciosas que sobraram. Hum, bolos de chocolate. Nada disso. Você já comeu todos os biscoitos sozinha. Agora é a nossa vez. Tudo bem. Acho que eu mereço mesmo. Deixa de ser boba, Ninha. A Liquinha não está falando sério. Mas acho que você precisa aprender a se controlar, porque a gula, além de prejudicar a sua saúde, não agrada a Deus. É um pecado descrito na Bíblia, sabia? Hum, hum. Além de ser muito chato quando os outros não compartilham as coisas com a gente, né? É verdade. Prometo que nunca mais vou fazer uma coisa dessas. Hum, acho bom. É assim que se fala, Ninha. Então eu posso pegar um pedaço de bolo? É claro que sim. Obrigadinha. Olha só, que frutinha é aquela? É uma moreira. Eu adoro amoras. É doce? Eu nunca comi. Hum, é uma delícia. Vem provar. Hum, é mesmo deliciosa. Ei, olhem lá. Um pé de tangerina carregadinho. Ah, mas está do outro lado do córrego. E daí? É só atravessar. Não sei se é uma boa ideia. Ah, vamos, vai. Essas tangerinas parecem tão gostosas. Pior é que parecem mesmo. É verdade. Mas como iremos até lá? Ué, é só ir com cuidado. Ai, eu vou ter mesmo que molhar os meus pezinhos nesse riacho. Flora, pense em como devem estar docinhas e saborosas aquelas tangerinas. Ai, alguma coisa me mordeu. O quê? Ah, uma cobra. Não pode ser. Tem certeza? Sim, eu vi. E olha aqui. E agora o que a gente faz? Ai, eu vou morrer. Não vai nada. Lembre-se de que o Senhor Jesus está sempre protegendo a gente. Já sei. Fique aí com ela que eu vou buscar ajuda. Ai, qual era mesmo o caminho? Ah, já sei. Unidunite salamemingue. Um sorvete coloré. O escolhido foi você. Ai, tomara que seja este. Puxa, não me lembro de ter visto essa gruta antes. Olá, tem alguém aí? Tem alguém aí? Não consigo. Não consigo. Ai, socorro. Calma, Niquinha. Dona Lúdice, é a senhora. Sim, sou eu. Até que enfim encontrei uma de vocês. Mas onde estão a Aninha e a Flora? A Aninha, ela... Ela foi picada por uma cobra. O quê? Onde ela está? Me leve até lá. E então, doutor, como ela está? Felizmente, a sua filha foi picada por uma cobra d'água, que não é venenosa. Então ela não corre perigo algum? Não. No máximo, ela pode ter uma pequena irritação no local da picada que será facilmente tratada. Ufa! Ainda bem! Graças a Deus que a cobra que me picou não era venenosa, né? Sim, é. Mesmo assim, o susto foi grande, hein? Não tão grande quanto a desobediência de vocês. Eu não disse que era pra vocês ficarem nas mesinhas do parque. Por que foram se meter no meio da mata? É que as mesas estavam todas ocupadas. E o bosque é tão bonito. É verdade. É tão lindo. A verdade é que mesmo sendo o lugar mais lindo do mundo, vocês não deviam ter me desobedecido. Da próxima vez, não vou deixar vocês sozinhas. É. Eu sei que o que nós fizemos foi errado, mãe. Errado mesmo. A palavra do Senhor diz que não devemos desobedecer nossos pais, né? Isso mesmo, Liquinha. A obediência aos pais é um dos mandamentos do Senhor. Ai! Ai! O que foi, filha? Ai, minha barriguinha tá doendo. Será que é por causa da picada da cobra? Acho que não, né, Aninha? Sabe, mãe, eu tenho que confessar uma coisa pra senhora. O quê? Eu desobedeci a senhora mais de uma vez hoje. Eu comi todos os biscoitos e chocolate sozinha. Que coisa feia, Aninha. Eu sei, mãe. Além de desobediente, eu também fui egoísta. Mas eu nunca mais vou fazer isso de novo. Prometo. Mesmo porque você viu que as consequências não foram nada boas, né? Isso mesmo. Na Bíblia está escrito. Filhos, sejam obedientes aos seus pais porque é o certo. Respeite seu pai e sua mãe para que tenham uma vida longa e cheia de bênçãos. Ai, 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 minha barriguinha. Acho que vamos ter que voltar ao médico. Nunca pensei que desobedecer doesse tanto. Tchau, 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 tchau Obrigado.